Música As atividades permitidas nesta fase são de saúde, como hospitais, clínicas e farmácias. Música Descalço andando nas pedras, me conectando com esse lugar. Música Um brinde a tudo que é de verdade. Música Descalço andando nas pedras, me conectando com esse lugar. Música Um brinde a tudo que é de verdade. Música 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 Música